Bem-vindos ao Beio de Barbárie. A gente vai falar sobre os funerais da Mamãe Grande e o veneno da madrugada ou a má hora, dando continuidade às resenhas da obra do Gabriel Garcia Marques em ordem cronológica. Bom, começando aqui pelos funerais da Mamãe Grande, esse é o terceiro livro do Gabo e também o primeiro livro de contos dele. Aqui a gente tem a tradução do Edson Braga nessa edição e eu fiz algumas anotações aqui sobre os contos. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito contos. Eles têm tamanhos diferenciados, alguns são menores, alguns são mais longos. Eu acho que alguns, inclusive, se alongam demais, perdendo um pouco o propósito, mas eu acho que esses contos são muito bem costurados, deixa o universo que a gente vê o Gabo escrevendo. Então, eu já tinha lido antes, eu acho que eu já comentei com vocês, os três livros de jornalismo do Gabo, né? Tem o relato de O Náufrago, Aventura de Miguel Lixim, Prometido no Chile, e Notícia de um Sequestro, além de ter lido O Senhor de Solidão e O Memórias de Minhas Putas Tristes. Aí eu comecei a ler a obra do Gabo, a gente tem um vídeo aqui, vou deixar aqui pra vocês nos cards, que tem os primeiros dois livros dele. Então, é A Revoada e Ninguém Escreve ao Coronel. Eu gosto muito desses dois livros, inclusive. E aí a gente chega, então, nesse terceiro. Nos primeiros dois, o que a gente vê é que tanto a cidade, Macondo, a vila, quanto alguns personagens transitam de um livro pro outro. Isso a gente já consegue projetar, principalmente eu que li O Senhor de Solidão, que vai chegar em O Senhor de Solidão como parte de seu desenvolvimento. Quase como se a obra do Gabo pregressa a essa grande obra, fosse um grande rascunho do que ele gostaria de escrever no livro. Aqui a gente tem, por exemplo, um conto chamado A Sexta da Terça-feira, em que uma família vai até outra cidade pra saber de um parente que foi assassinado ali. A conversa se passa dentro de uma igreja. E é bem interessante, porque a mulher, né, essa matriarca vai falar com o padre, e muitas coisas moralmente contestáveis são ditas pelo padre, muito nessa ideia moralista de que não importa o quanto você sofra, o quanto você seja pobre, o quanto você não tem onde morar, o que comer, mas você não pode roubar. E o que eu acho muito interessante é que a família desse personagem, ela já apresenta uma nova perspectiva. Ela fala, a gente sempre disse pra ele não roubar de quem tinha pouco. Então, tá mostrando aqui pra gente que existe uma grande desigualdade, né? Eu gosto muito desse conto, não só porque ele faz essa contraposição com a igreja, e a igreja é uma instituição que é muito presente nos livros do Gabriel Garcia Marques, mas também porque fala muito dessa desigualdade, que é profundamente capitalista, mas ainda mais latino-americana. No segundo, que se chama Um Dia Desses, a gente tem um alcaíde que vai ao dentista, e o dentista comenta que 20 mortos estarão pagos com aquela retirada de dente. O alcaíde diz que tanto faz também se a conta for enviada ao Estado ou a ele, porque o dinheiro sai do mesmo lugar. A figura do alcaíde, que é essa figura que une poderes ali de prefeito e delegado, ou seja, ela legisla, ela executa, é uma confusão de poderes, ela está presente em vários outros livros do Gabriel Garcia Marques também, inclusive no próximo, que eu vou falar com vocês nesse vídeo ainda. E essa relação com o dentista também é muito grande, então a gente tem que lembrar que antigamente a gente tinha uma noção muito mais básica de saúde, então o que nem ficava os nossos dentes, um acesso menor também à alimentação, a gente está falando de povoados pobres, então acabava estragando, e a solução era tirar, colocar dentes de ouro e tudo mais. Então o alcaíde ali, ele acaba recebendo uma vingança do dentista, por causa das pessoas que ele executou, e aí por causa dessa dor do dente, o dentista se vinga, por isso ele diz dos 20 mortos. Mas ao mesmo tempo também tem um traço aqui que é muito comum, não só nesse livro, mas da corrupção dessas autoridades, porque se tanto faz que a conta seja enviada ao Estado ou a ele, é porque ele tira dinheiro dos cofres públicos, então pouca diferença faz. Em terceiro lugar, a gente tem Nesta Terra Não a Ladrões, que é um conto que durante um momento caótico, os cidadãos da cidade roubam item de um salão de bilhar. E é muito interessante porque tem um homem que roubou as bolas do bilhar, e aí a esposa dele fica, meu, você roubou uma coisa completamente inútil, ele fala, ah, mas é o que restou. E aí eles entram numa brisa, com relação à culpa e também de como se sair dessa situação, que é muito interessante, porque a esposa fica muito triste por um outro homem que é preso no lugar do esposo. Então ela fala várias vezes, não foi ele. E aí o esposo fala, cara, você está falando isso por quê? Você quer que descubra o que fui eu e tal? Tem um conflito entre eles. E ao mesmo tempo, esse homem, ele percebe que é muito difícil conseguir novas bolas de bilhar, e ele quer arranjar um jeito de vender de volta as bolas de bilhar ao bar que ele roubou. Então essa dinâmica entre o casal vai acontecendo e é bem interessante. O quarto conto, que é A Prodigiosa Tarde de Baltazar, tem Baltazar que constrói a maior e mais bonita gaiola a pedido de Pepe Montiel. E aí o que acontece? Pepe Montiel, ele é um garoto, ele é uma criança de uma família rica. E aí esse homem, ele constrói essa gaiola magnífica, a esposa dele elogia, ele sai na rua, as pessoas tentam comprar por um preço maior, e ele fala, não, eu preciso levar o Pepe Montiel. Então tem essa questão da fidelidade, né? De ser uma pessoa que cumpre com a sua palavra, etc. Até é dito pra ele, não, diz que você perdeu, fala que você está de mais tempo, faz outra. Mas ele fala, não, eu prometi pro Pepe, eu vou levar. E ele vai na casa do Montiel e fala pros pais do Pepe que fez a pedido dele. E os pais dele, apesar de terem muito dinheiro, se recusam a ficar com a gaiola. Que assim, a meu ver, é uma insensibilidade sem tamanho. Porque ainda que eles não quisessem a gaiola, e que eles possam falar pro cara, ó, nunca mais faça algo pro nosso filho sem passar pela gente, foi uma demanda do filho que deu trabalho pra uma pessoa que impediu que ele ganhasse dinheiro, por exemplo, durante aqueles dias com outras gaiolas. E eles se recusam a comprar. E aí, constrangido, o Baltazar acaba dando essa gaiola ao Pepe. E aí, é muito de cortar o coração, porque a gente vê o tempo que ele investe, a gente vê o quanto ele perde, as propostas que ele recusa, e ele tem uma fidelidade e uma relação com essa família que não é de forma alguma recíproca. A família dos Montiel vai aparecer mais vezes, inclusive nesse livro, eu vou mostrar pra vocês. O próximo conto chama-se A Viúva Montiel, e ele vai contar a história da viúva e a mamãe grande. Elas falam da morte de José, o que ficou por fazer e uma possível morte de grande. Então, o que acontece? A Viúva Montiel já tá viúva, elas estão conversando sobre esses fatores, e aí tem um momento em que se vislumbra uma possível morte da mamãe grande. E elas estão numa casa, que é muito importante. Esse conto aqui, ele foi adaptado por um curta, se eu não me engano, pelo Miguel Litim, que era bem próximo do Gabriel Garcia Marques, mas eu ainda não assisti. O sexto, que é Um Dia Depois de Sábado, é um que os pássaros atravessam as janelas pra morrer dentro dos prédios. Esse foi um que me cansou muito. No começo, ele tem uma premissa bem interessante, então, tipo, os pássaros entram, assim, nas construções, e eles caem mortos. E isso começa a rodar a cidade, isso envolve os padres, aparece um padre que vira super famoso depois em outro livro. Então, ele tem uma premissa muito bacana, só que eu acho que ele se perde um pouco no desenvolvimento, tanto que eu nem me lembro muito, assim, pra contar pra vocês, mesmo tendo aqui as anotações básicas, né? O sete, que é o As Rosas Artificiais, é um sensacional, que são mulheres de uma família que fazem rosas falsas pra decoração, e a avó dessa família, que é a matriarca, ela é cega, e a neta, ela tem um segredo. E a única pessoa dentro daquela casa que vai notar o segredo da neta é a avó. Então, é muito divertido ver essa dinâmica acontecendo, né? Essa neta e a avó aparecem depois em Amahora. E, por último, os funerais da Mamãe Grande, e, basicamente, acontece nos funerais de Mamãe Grande, é que ela, de fato, morre, e a gente tem um conto falando sobre a sua relevância política. Então, fala sobre como a democracia, por exemplo, se instaura na Vila de Macondo depois da morte de Mamãe Grande, porque ela era uma figura tão forte dessa realeza, dessa situação pré-organização, de uma forma como a gente conhece atualmente, que ela impedia que essa organização se desse da forma mais tradicional, e a morte dela venha a possibilitar isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem várias instituições que acabam se envolvendo ali, aparecendo, e aí ela tem funerais a semana inteira. É impressionante, assim, é uma coisa em larga escala. Esse é um livro que eu gostei de ler, mas ele não se destaca exatamente pra mim. Ele teve momentos em que eu achei super divertidos e gostosos os contos, mas ele não tem nada que me salte aos olhos. E eu não posso falar nada de diferente a respeito também do Veneno da Madrugada ou a Maora. Até onde eu pesquisei, a Maora é o título original, e o Veneno da Madrugada foi o título que esse livro teve aqui no Brasil durante muitos anos. Ele tem tradução do Joel Silveira. Esse livro aqui, na orelha, tem uma orelha do Eric Nebomuceno, ele vai falar sobre como esse é um ponto de virada na obra do Gabriel Garcia Marques, e eu tendo a concordar. E, principalmente, porque talvez eu não tivesse gostado tanto desse livro se ele não tivesse sido lido nessa sequência de quatro livros. Não à toa, se eu parar para pensar, esse foi o livro menos falado, o que eu menos ouvi falar na vida, que é o dos que eu conheço até agora do Gabriel Garcia Marques, foi esse. Porque ele é um livro em que o Gabriel Garcia Marques começa a exercitar, então, a sua escrita de uma forma mais difusa. Então, o enredo tem muitos núcleos e ele se dispersa pela cidade. Basicamente, ele conta a história do momento em que algumas figuras políticas aparecem, como o Al-Qaíde, ou Al-Qaíde, eu nunca sei exatamente onde é a sílaba tônica dessa palavra, e começam a disputar ali o poder dessa cidade. Tem uma discussão também sobre os mortos do Al-Qaíde, sobre como ele ter colocado as pessoas mais pobres perto do cemitério, vai fazer lembrá-las todo dia da ignorância com que ele se impôs naquela cidade. Então, tem muitas costuras com esse livro. O padre que aparece nessa cidade, ele diz que veio de Macondo, e aí ele comenta sobre o padre que está na história dos pássaros que morrem. Então, tudo vai se interligando. E a gente tem duas problemáticas centrais. A primeira é que, na cidade, a gente tem as pessoas mais pobres, alguém colocando um pasquim, colando esses pasquins na porta da casa das pessoas, com fofocas a respeito delas. Então, dizendo que tal pessoa não é pai do filho dela, que é um filho bastardo, ou dizendo que tal pessoa trai tal pessoa, e isso causa um grande burburinho e uma instabilidade na cidade por causa das fofocas. Por outro lado, a gente tem também, na igreja, uma infestação de ratos, sobre a qual o padre Angel, ele vai conversar ali com a moça que também cuida da igreja com ele, e eles vão passar todo o livro tentando impedir que esses ratos se proliferem na igreja. A atitude do padre com os ratos é mais ou menos a atitude que os chefes ali de governo ali, pelo menos momentaneamente, tem com a população, de mais impedir que se tumultue, independente das consequências do próprio povo, do que de fato lidar com aquilo. Tanto o Al-Qaíde, quanto o juiz, quanto o padre, são figuras que só falam com as classes mais altas, e a gente acaba tendo um vislumbre muito maior dessas classes, e muito menos da classe popular. O que eu acho sensacional nesse livro é como ele caminha para uma resolução desse conflito, pelo menos o dos Pasquins, quase como se fosse uma questão coletiva. Então, não era uma pessoa, era um e era todo mundo, era um e não era ninguém, porque cada um colocava em algum momento. Tem até momentos em que fala sobre as crianças correndo perto das casas, no momento em que se ouviu o barulho de prender o Pasquim na parede. Então, talvez as crianças estivessem apregoando à noite, já que os adultos que escreviam, tem também uma ligação desse livro com o Ninguém Escreve o Coronel, porque eles passam materiais que são rebeldes, de mão em mão. Então, o costume da época nesses momentos de autoritarismo. E aí, no final, acaba que a gente tem, não é um spoiler, mas a gente tem uma grande virada em que vai ter essa grande virada de poder, a gente vai ter uma mudança naquele sistema e aí já não mais os mesmos inimigos estão colocados. Então, os Pasquins, eles já não servem mais como a arma que serviu antigamente. Mas é bem interessante de ler esse livro, principalmente na perspectiva de ler depois 100 anos de solidão, como eu vou fazer, começar a ler agora em junho, na verdade, começar uma releitura, porque eu li 100 anos de solidão, creio que é uns 10 anos ou 11. Então, eu tenho mais a aura do livro na cabeça do que detalhes dele, mas essa aura difusa com múltiplos personagens, com múltiplos focos narrativos, essa ideia de debater questões sociais partindo de premissas que são de alguma forma irreais, são fantásticas, ou vêm de crenças, eu acho muito interessante. Eu gosto muito também como o Gabriel Garcia Marques não se abstém de fazer críticas inclusive à igreja. Então, todas essas instituições são muito bem afixadas na obra dele até aqui. Tanto é que a gente até deu uma verificada, porque tem algum dos livros que traz o Padre Ângelo, e a gente tem dois ou três livros que tem o Padre Ângelo, e a gente olhou os originais, e todos eles, na verdade, são o Padre Ângelo. Teve alguns tradutores que traduziu para o Padre Ângelo, mas ele é uma figura única que atravessa esses livros, e não é a ideia de colocar essa figura como a responsável, mas colocá-la como a representação da igreja nesses espaços. Então, é muito interessante de acompanhar e arranjar, encontrar, fuçar esses pequenos easter eggs que o Gabriel Garcia Marques colocou. O mais impressionante é que isso acontece desde o seu primeiro livro. Então, parece que era um autor muito consciente da obra que ele pretendia criar, e isso é o que mais me impressiona, e que hoje em dia tem me encantado na obra do Gabo. Se vocês quiserem participar da leitura do Senha do Solidão ou dos demais livros depois, a gente vai ler a obra do Gabo em ordem cronológica até março de 2023, se não me engano. Aí, eu não sei se tem outro livro, tipo o Amor nos Tempos do Cólera, que a gente também dividiu em dois meses, mas o Senha do Solidão será lido em junho e julho. Tem dois encontros no final do mês, sempre aos sábados, às duas da tarde, se não me engano. Eu vou deixar um post aqui da Tati do Na Contra Capa, que é quem coordena esse projeto comigo. Aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem me chamar, podem mandar um comentário aqui embaixo no vídeo, podem chamar a Tati, o que for mais confortável para vocês, e a gente pode tirar qualquer dúvida para que vocês participem dessas leituras com a gente e também venham se encantando com o Gabo. Não é difícil, mas coletivamente é bom que a gente pode falar dele, fofocar juntos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueçam também de deixar o seu joinha, o seu like, que ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma e o canal a crescer. E também ajuda se você divulgar para os seus amigos. A indicação boca a boca tem mais poder. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.